Olá galerinha, bem-vindo mais uma vez ao canal Adiós Seu Celular Hoje estou com o Moto G7 Play e nesse tutorial vou estar mostrando para vocês como fazer o hard, que é a formatação, utilizando esses botões Galerinha, aqui é o seguinte, remova a chip, cartão de memória do seu aparelho para não perder nada Desligue totalmente o seu aparelho, vou desligar o meu celular Já estou desligando ele com o aparelho desligado, a gente vai fazer o método Gente, aqui é o seguinte, pressione botão Power e volume para baixo Galerinha, fique pressionando essas duas teclas até aparecer o robôzinho na tela aqui Que é a tela comando de hard, que a gente vai fazer aqui o comando e ele vai entrar na tela de hard Galerinha, aqui é o seguinte, entrou aqui, vamos descer com o volume para baixo até essa opção aqui, o Recover Mode E a gente vai confirmar com o botão Power Galerinha, aqui é o seguinte, vai aparecer o símbolo da Motorola depois Logo em seguida, o robôzinho deitado na tela Galerinha, aqui é o seguinte, como vocês podem ver, nenhum comando está escrito aqui, beleza Vou vir aqui, vou pressionar Power e vou dar um toque no volume para cima Galerinha, aqui é o seguinte, pressionei o Power, dei um toque no volume para cima Pronto, já entrou na tela de hard Galerinha, aqui é o seguinte, bem fácil aqui essa opção Vou aproximar bem para mostrar para vocês Até a opção, vocês vão descer para fazer a formatação Você vai vir aqui na quinta opção Que é o Update Factor Reset Aqui você vai confirmar com o botão Power Desce com menos, confirma com o botão Power Galerinha, aqui é o seguinte, pressionei o Power Aqui em cima ele vai pedir para você descer mais uma vez Factor That, vamos descer aqui Beleza, confirma com o botão Power novamente E como vocês podem ver aqui, já está fazendo a formatação Galerinha, aqui formatou, automaticamente o aparelho já vai voltar nessa tela aqui Reboot System Now Aqui, o que a gente vai fazer? Vamos confirmar com o botão Power Apertei o botão Power Pronto, galerinha O aparelho vai reiniciar automaticamente E vai voltar na tela sem senha, sem aplicativo nenhum Formatadinho de fábrica Galerinha, aqui é o seguinte, depois de fazer essa formatação Se de repente o seu aparelho ficou travado na conta do Google Na descrição eu vou deixar o link de como você está removendo a conta do Google Desse aparelho, Moto G7, Play, G7 Power, G7 Plus Qualquer um outro no Motorola você vai tentar fazer aí A remoção da conta Google Com esse tutorial que eu irei deixar na descrição desse vídeo Gente, depois do aparelho iniciar o Android aqui Depois de fazer o hard Ele não vai passar para as configurações Se você não colocar a conta do Google Então, depois, quando você faz a formatação É interessante você saber a sua conta Então, quem vai formatar o aparelho É lógico que deve lembrar a conta do Gmail Que está aí no seu aparelho Galerinha, aqui eu vou esperar o aparelho iniciar Enquanto o aparelho está fazendo isso Eu vou pedir para vocês Se não for inscrito, se inscreva no canal Se você gostou desse tutorial Deixa seu like Ativa as notificações Se você já é inscrito Vai lá nas notificações Vê se está inscrito todas Ativa o sininho lá Escrito todas Para você receber meus vídeos De algumas dicas Eu tenho vários vídeos no canal Que ensina muitas coisas Então, se você quer aprender um pouco mais Ativa as notificações Toda vez que eu postar um vídeo novo Vai aparecer para você a notificação Tchau 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 Tchau